O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, Coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, O meu peito está ferido, com saudade de você, E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho, Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, A minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, Coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, O meu peito está ferido, com saudade de você, E sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho, Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, A minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você presente em mim, Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, A minha vida vazia, vivo esperando você. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, Um fogo fumegante que me invade a alma, Eu perco até a calma se você me abraça, E quando me amassa, me tira do chão. E quando a luz se apaga e a porta se fecha, O escuro desse quarto parece fluir, A força do amor em frases e sussurros, E nesse quarto escuro, rola a emoção. Nossos corpos suados de tantos desejos, Me enrojo em teus frapeiros, me afogo em teus beijos, Me sinto teu dono, um animal feroz em busca da presa, Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza. É assim que eu amo, é assim que eu amo, Eu te amo. E quando a luz se apaga e a porta se fecha, O escuro desse quarto parece fluir, A força do amor em frases e sussurros, E nesse quarto escuro, rola a emoção. Nossos corpos suados de tantos desejos, Me enrojo em teus frapeiros, me afogo em teus beijos, Me sinto teu dono, um animal feroz, Em busca da presa, que morde, fere, ataque, agarra com firmeza. É assim que eu amo, é assim que eu amo, Eu te amo. Olha, amor, eu vim de longe pra te ver, Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você, Neste fim de semana eu quero ficar com você, Eu quero uma noite linda, este fim de semana que brinda, Quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento, Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento, Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bota champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro, Dá muito tempo eu sonho, esse momento meu amor. O apartamento decorado, bem fumado com as flores, Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento, Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento, Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento, Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bota champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro, Há muito tempo eu sonho, nesse momento meu amor. O apartamento decorado, bem fumado com as flores, Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento, Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento, Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento, Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento, Preciso de você pra conversar Amigo que é o mais amei na vida Que abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai ficar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando E agora? Lágrimas de dor Amigo eu também estou ansi Quem me jurou um dia amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixamos da saudade Amigo vamos sair por aí Se divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que eu sofrer por mulheres à toa Amigo a tempestade vai passar O mau tempo vai embora O bom vem Você Sonorização Roberto Sol E eu mereço ser feliz também Você Que grande amor E eu mereço ser feliz também O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado E implorando os seus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Vem, vem Vem, vem Não importa o que você Fale no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor No peito a dor Eu quero é ter o seu amor Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fale no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero é ter o seu amor Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor É de madrugada Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu amor Por mim, vem Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Tocuei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube de ti Se alguém acha Meu amor por aí Diga a ela que volte Diga a ela que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Eu chorei 고 Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Mãos e os corpos fluados de tantos desejos Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Mãos e os corpos fluidos de tantos desejos Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O meu corpo estremece O coração aquece Tudo é muito sincero E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mais do fundo Eu tenho medo De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Eu me levantei Eu me levantei Eu me levantei Eu me levantei O cedido abraço Eu me levantei Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei Naquela hora O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo Daquela que eu amo Eu fui feliz Mas agora estou triste Sonhando com você Eu me arrependo Eu me arrependo De tudo que fiz Eu prometo consertar O erro que eu cometi Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você E só pra você ver Que eu sonho com você Espero que um dia Eu possa te achar E voltar a ser Feliz como antes Eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Eu amo você como nunca Eu amo você como nunca Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Eu amo você como nunca Eu amo você como nunca Eu amo você Eu amo você como nunca Eu amo você Eu amo você como nunca 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 Eu amo você Eu amo você como nunca Eu amo você 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 Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar Eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado quer Eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, eu sei que eu fui a culpa não é sua Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E chorando me estendeu a mão Atirou-se em meus braços E deixou-me com emoção E matando a paixão recolhida Com delírios de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num bruto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num bruto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a forma Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Quando acordei não te vi Que desespero Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Meu bem, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha soledão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha soledão Perdido em minha soledão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fale no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você fez no passado Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sócio Eu quero é ter você Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos salos Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Estou sozinho outra vez E então não volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Aô, Ronaldo! Eduardo! Gosta, apaixonado! Cadê essa hora? Vou ligar aqui, menino Vá! Vá! As luzes da cidade acesas Areando a ponte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Eita paixão, hein? Que lindo! Que lindo demais! Oh, menino! Quem gostou, bate palma, por favor! Elves, solubre o meu coração De fim, a 나왔im Desculpe, mas eu vou chorar Não se lembrar Prodoe o meu coração De fim, o meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 como nunca, amei alguém nesta vida, vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida. E só pra você ver, que eu sonho com você, espero que um dia, eu possa te achar, e voltar a ser, feliz como antes, eu sei que vou mudar, o meu jeito de ser. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida, vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida, vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida, vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida. Isso nem pode negar, adoro você, porque com você, são vinte e quatro horas do ar. É você que eu amo, é você que eu quero, já disse mil vezes, meu amor nesse zero, te dou minha vida, e você duvida de mim. Eu trouxe quem deita, comigo na cama, e acende o fogo, que mantém a sua chama, será que eu preciso gritar, e te amo. Nossa história é um grande sucesso, isso ninguém pode ligar, adoro você, porque com você, são vinte e quatro horas do ar. Eu trouxe quem deita, comigo na cama, e acende o fogo, que mantém a sua chama, será que eu preciso gritar, e te amo. É você que eu amo, é você que eu amo, é você que eu quero, já disse mil vezes, meu amor nesse zero, te dou minha vida, e você duvida de mim. Eu trouxe quem deita, comigo na cama, e acende o fogo, que mantém a sua chama, será que eu preciso gritar, e te amo. Ela chega tão beira, e te amo. Ela chega tão beira, e tão bela, puxa as costinas, e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala, atende o telefone, atende o telefone, e anota os recados, e coloca sobre mim a mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes, para ela não há sacrifício. Porém meu coração não quer entender, que o que ela faz com tanto prazer, é um dever do seu ofício. Sonorização Roberto Sol E trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo o grande perigo, e parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, com uma série sexual. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, com uma série sexual. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes, para ela não há sacrifício. Porém meu coração não quer entender, o que ela faz com tanto prazer, é um dever do seu ofício. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, com uma série sexual. Só nós agora, vamos lá. Secretária, secretária Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo o grande perigo, de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, com uma série sexual. Secretária, 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 secretária. Secretária, trabalho o dia inteiro comigo, estou correndo o grande perigo, com uma série sexual. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, com uma série sexual. Estou sofrendo o coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Vejo como o passado ferido Sentindo a falta dos carinhos de Deus Eu que sonhava ter a vida cor de nossa Pensava ter o mundo inteiro sem as minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um trecho Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu erejo Mas sei que foi você que mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de nossa Pensava ter o mundo inteiro sem as minhas mãos Toda a vida me parece tão misteriosa Eu que sonhava ter o mundo inteiro sem as minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter o junto com o teu amor me falta no meu coração Legenda Adriana Zanotto 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 Quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar Legenda Adriana Zanotto Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrada que não vai parar pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu A gente por favor, a gente por favor, o meu coração se bateu Que me faz chorar Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O último respiro ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar A chuva, trago meu amor Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL